Música Olá, quando o assunto é desastre natural, a palavra de ordem é prevenção. O Serviço Geológico do Brasil pretende até 2014 fazer o levantamento de áreas de risco em mais de 800 municípios brasileiros. Para isso, técnicos das defesas civis estaduais e municipais vão receber treinamento especial. É o que vamos conversar hoje aqui no NBR Entrevista. Nosso convidado é Thales Sampaio, diretor do Serviço Geológico do Brasil. Tudo bem, Thales? Como vai, Carla? Eu vou bem, muito obrigada por ter vindo. Ok. Bom, para a gente começar, quantos municípios já foram mapeados? Olha, Carla, até hoje a CPRM, que é o Serviço Geológico do Brasil, disponibilizou para o Semadem e para o Senad, que são dois órgãos importantes no contexto do Plano Nacional de Gerenciamento de Riscos, 159 municípios. Nós atualmente estamos com as nossas equipes no campo, ultrapassamos a meta de 50% até julho, né? Vamos fazer até dezembro, 286 municípios brasileiros, que são considerados municípios críticos, por terem áreas com risco alto e muito alto a desastres naturais ou induzidos pelo homem. Para a gente entender melhor, como é que é o trabalho que vocês desenvolvem? Vocês vão até o local, fazem análise da terra, como é que é? Olha, esse é um trabalho que tem várias facetas, mas além da gente ir a todos os municípios, nós incluímos na nossa busca pelos indícios, pelas feições geológicas que nos indicam que aquela área é uma área de risco alto ou muito alto, nós incluímos técnicos da defesa civil estadual e municipal. Então, nossas equipes de geólogos andam em duplas, vão aos municípios e primeiro explicam para as defesas civis municipais a natureza do trabalho e caminham junto com esses técnicos para repassar conhecimento. Lá a gente vai ver vários indícios geológicos onde a gente identifica áreas que estão em risco alto e muito alto. E esses indícios são de várias naturezas técnicas, vamos assim dizer. Um amigo meu diz sempre, um amigo geólogo diz sempre o seguinte, é no olho sim, mas é no olho de quem sabe. E eu digo sempre assim, você tem olhos que eu não tenho para ver coisas que eu não posso ver. O geólogo diz, eu tenho olhos que vocês não têm para ver coisas que vocês não podem ver. E é esse conhecimento, essa coisa de passar o conhecimento para quem mora lá na comunidade, inclusive incluímos lideranças comunitárias no trabalho, que eu acho importante. Quer dizer, a grande virtude do Plano Nacional de Prevenção de Riscos e Gerenciamento de Desastres é que ele conseguiu reunir vários ministérios do governo. Eu poderia citar aqui meia dúzia, Ministério das Cidades, Integração Nacional, Defesa, CPRM, Serviço Geológico do Brasil, vinculada ao Ministério das Minas e Energia e evidentemente sob coordenação da Casa Civil da Presidência da República. Bom, então essa troca de experiência, essa troca de conhecimento, então já começou entre o pessoal do Serviço Geológico do Brasil e também os técnicos da Defesa Civil dos Estados e Municípios e também, como o senhor falou, as próprias pessoas que moram na comunidade. Isso já começou então? Esse trabalho já começou e a grandeza do plano é esse, porque enquanto a gente trabalhava, o governo foi criando uma estrutura, que a gente chama de uma estrutura emergente, para suportar aquilo que a gente estava vendo de demanda nas comunidades. A gente precisava de um centro de excelência em ciência e tecnologia. Foi criado o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta para Desastres Naturais. Esse centro utiliza a inteligência de diversos órgãos brasileiros, e um deles é o Serviço Geológico do Brasil, onde a gente identifica as áreas de risco alto e muito alto. Esse centro cruza com informação de diversos outros órgãos, por exemplo, informações de meteorologia. Então ele avisa, se ele sabe que nessa área, por exemplo, vai ter, é uma área de risco alto e muito alto, a deslizamento, e vai ter um evento crítico do ponto de vista meteorológico, ou seja, vai chover fortemente nessa área, ele dá o alerta para a Defesa Civil Nacional, que é vinculada ao Ministério da Integração Nacional, que, por sua vez, tem um centro nacional de gerenciamento de riscos e desastres. E aí você aciona as defesas civis estaduais e municipais e cria uma grande corrente do bem. Essa grande corrente do bem, eu digo que é a corrente que salva vidas. Você sabe onde estão as áreas de risco alto e muito alto, você sabe que vai haver um evento crítico, porque o CEMADEM monitora isso, certo? E com toda essa inteligência e trabalhando em sinergia, que é o que prevê esse Plano Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, trabalhando em sinergia, a gente salva vidas e a gente faz mais do que isso. Porque um planejamento, para que ele seja um planejamento que dá certo, ele tem que ser compartilhado. Então, esse plano está compartilhado não só entre os órgãos, atores que vão atuar no plano, ou seja, nós conversamos e criamos um plano que foi consensado, onde o grande facilitador desse consenso era a Casa Civil da Presidência da República. E a gente agora compartilha isso com estados e municípios, repassando conhecimento, informação e dados. Onde é que estão concentradas as áreas de risco aqui no país? Nós temos, no nosso país, até 2014, nós temos a meta de mapear 821 municípios. São quem? Costas? População que vive na beira do rio? Varia. Por exemplo, se você me perguntar, Minas Gerais, certo? Um estado extremamente montanhoso, certo? Você tem várias cidades, por exemplo, uma que todo mundo conhece, Ouro Preto, onde você tem cerca de 2.500 pessoas morando em áreas de risco alto e muito alto. É incrível, mas é verdade, certo? Você teve, por exemplo, a rodoviária de Ouro Preto, que está lá construída há muitos anos. Nossas equipes mapearam aquele setor ali como um setor de alto risco. Infelizmente, no começo do ano, dia 2, 3 de janeiro, aquela encosta desabou, certo? E não matou mais gente, porque estava num horário onde os ônibus já não estavam mais ali e você não tinha desembarco de passageiros. Mas, assim, estado do Rio de Janeiro e Minas Gerais, o que determina? Relevo, relevo montanhoso, certo? Estados como o Amazonas, o que determina? O rio, né? Volume de água, né? Grande quantidade de volume de água em rios que só existem na Amazonas, né? Rios com larguras e quantidade de águas fantásticas. Para você ter ideia, nós medimos a vazão do rio Amazonas no mês de maio, aí por volta do dia 15 de maio, a gente mediu 207 mil metros cúbicos por segundo. Para que você tenha uma ideia, o rio São Francisco tem uma vazão estabilizada. Na área que a gente está fazendo o projeto de integração de bacia do rio São Francisco com as bacias setetrionais do Nordeste, diz 1.800 metros cúbicos por segundo. Imagine 100 rios São Francisco juntos passando no mesmo ponto. É o que a gente mediu no encontro das águas do Rio Negro com Solimões. Ou seja, então, cada região do país tem especificidades geológicas e especificidades hidrológicas. E aí a gente utiliza a inteligência do Ministério da Integração Nacional com a Defesa Civil Nacional e o Senado, Ministério da Ciência e Tecnologia com o SEMADEM, Ministério de Minas e Energia com o Serviço Geológico do Brasil, conecta todo esse conhecimento. A Agência Nacional de Águas com o conhecimento hidrológico e o próprio Serviço Geológico do Brasil, que tem uma equipe grande trabalhando no monitoramento da Rede Hidrometeorológica Nacional, você utiliza todo esse conhecimento para identificação de risco iminente. Eu diria o seguinte, a Presidente da República deixou claro nas primeiras reuniões que houve ainda no ano passado, nós precisamos evitar que as pessoas morram, nós precisamos ensinar as pessoas como ter segurança. E é evidente que aí tem várias ações de governo... Trabalhando na prevenção, né? Trabalhando na prevenção, no monitoramento, que é o caso do mapeamento, e na resposta ao desastre, que é o Ministério da Integração Nacional, as defesas civis estaduais e municipais, o Ministério da Defesa, né? Que se envolve nisso. São, 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 eu diria que é uma corrente do bem, né? Dá para a gente dizer que os nossos maiores problemas são enchentes e secas? Os nossos maiores problemas... De desastres naturais, né? São um país complexo, onde você tem desde deslizamentos de vários tipos, deslizamentos, estou falando aqui de uma forma geral, o geólogo vai classificar vários tipos de deslizamentos, planares, circulares, rotacionais, enfim, que não vem ao caso aqui. E você é um país onde você tem muita água também, certo? Onde você tem uma região, que é o Nordeste, onde você tem eventos extremos de seca. E onde esses eventos de extremos de seca, às vezes, chegam a durar quatro anos, né? Então, a gente, agora a gente vai ter uma seca importante, uma seca que a recorrência deve estar aí entre 40 e 50 anos. Nós vamos verificar isso até o final do ano. E o governo federal tem também uma ação importantíssima nessa área de secas no Nordeste. E agora, mais do que nunca, utilizando inteligência dos diversos ministérios que estão trabalhando em sinergia, sob coordenação da Casa Civil. Eu diria que é um trabalho importantíssimo que a ministra Gleisi Hoffmann vem desenvolvendo com a sua equipe. O ministro Fernando Bezerra vem desenvolvendo um trabalho importantíssimo no Ministério da Integração Nacional. E eu diria que tudo isso vem do aprendizado da presidência Dilma, quando, então, o ministro-chefe da Casa Civil coordenou e gerenciou o Programa de Aceleração de Crescimento do Governo. E, com a sua inteligência e sua capacidade, conseguiu ver que o mais importante de tudo é a sinergia. É a correlação de esforços. É você juntar esforços para que você possa realmente fazer com que esse conhecimento seja apropriado pela população. Bom, o senhor falou em inteligência, de união de esforços, mas o que a gente observa, sempre quando tem uma tragédia, é que parece que é uma coisa anunciada, porque todo ano acontece no mesmo lugar e o poder público, o governo local sabe que vai acontecer e muitas vezes não faz nada e a tragédia se repete. O que garante que agora vai ser diferente? Muito bem, Carla, você me deu a oportunidade de ouro. Acontece que o poder público, a gente diz que o poder público sabe onde vai acontecer. Isso não é uma verdade absoluta e não era de, em hipótese alguma. Será uma verdade absoluta a partir do ano de, final de 2011, 12, porque houve uma determinação de governo para que esse conhecimento fosse repassado para a ponta. Então, talvez o grande momento desse trabalho seja o conhecimento estará no município. E não só a comunidade conhece o que está sendo realizado, como as defesas civis estaduais, municipais, o governo dos estados, o governo do município, o governo federal, não tem mais como dizer que a gente não sabia que essa área era uma área de risco alto ou muito alto. Porque esse conhecimento, por exemplo, o conhecimento que o Serviço Geológico do Brasil está levantando, do qual eu sou o diretor da área, ele é repassado para todos esses órgãos e para os governos municipais e estaduais. Então, não tem desculpa, né? Não há como dizer que não sabia. E aí você criou um centro de inteligência de resposta no Ministério da Integração Nacional, vinculado à Defesa Civil Nacional, que vai conectar as defesas civis estaduais e municipais. Aí você vai dizer, bom, então a gente vai fazer um milagre agora, as pessoas não vão mais sofrer, não vão perder suas casas ou não vão morrer, nós vamos caminhar para isso. Certamente, nos pegar desavisados, como por exemplo, o evento que aconteceu no Rio de Janeiro, em Nova Friburgo, Teresópolis, em São Paulo, as secas do Nordeste, ou os eventos de cheia que aconteceram também no Nordeste, agora, há dois anos atrás, nós não seremos mais pegos desavisados, porque esse conhecimento estará em todos os locais e acessível. Porque antigamente se entregava um documento em papel, onde muitas vezes o prefeito, no mais das vezes, guardava num cofre de altíssima segurança. Por quê? Porque ele queria fazer a gestão do território, do município dele, da forma como o melhor lhe aproviesse, sem obedecer a critérios técnicos, critérios científicos, que eram entregues muitas vezes ao prefeito, e que ele não repassava aquele conhecimento para a população. Hoje, não só nós entregamos ao prefeito, não só em papel, mas em e-mail digital, mas nós informamos a população, informamos as defesas civis municipais, estaduais. Eu diria que é o momento onde nós faremos a diferença. E o governo está criando uma estrutura de inteligência importantíssima, que não havia no país. Não havia e quando havia, era fragmentado. Esse órgão tem o conhecimento, esse órgão tem o conhecimento, mas esse conhecimento não fluía entre os diversos órgãos de inteligência. E hoje, eles fluem, por uma determinação da presidência da República. E quando é que a gente vai começar a colher frutos dessa mudança? Eu acho que nós já estamos colhendo frutos dessa mudança. Mudança de mentalidade, mudança de cultura, mudança de valores, onde uma presidente da República faz um discurso e fala em todos os órgãos e nos técnicos que estão envolvidos nesse trabalho, onde uma presidente da República e uma chefe da Casa Civil da Presidência da República reconhece o valor do conhecimento e da informação para a gestão de risco, para salvar pessoas e investe nisso, investe criando um centro de inteligência de alerta e monitoramento, que é o CEMADEM, e um centro de inteligência de gerenciamento de risco e resposta, que é o Senado vinculado ao Ministério da Integração Nacional. Então, ciência e tecnologia, integração nacional, serviço geológico do Brasil, Ministério das Cidades fazendo obras importantes para evitar que essas áreas de alto risco sejam continuadas, né, na forma de risco alto. E, mais importante, e às vezes uma área é de risco tão alto que não há como você, não existe outra hipótese a não ser retirar as pessoas. Essa também é uma decisão que precisa ser tomada e será tomada a partir desse conhecimento todo que a gente está gerando. Qual é a receita, então, para a gente enfrentar os desastres naturais? A inteligência, a prevenção, a união de esforços? A união de esforços, inteligência, prevenção, certo? Mas, essencialmente, compartilhar tudo isso com a população, certo? Porque todo esse esforço é feito para quem? Para a população que está lá, muitas vezes, e isso é uma coisa bastante sistêmica, muitas vezes ocupando áreas, por que ocupa aquelas áreas? Porque não pode ocupar área distante, porque trabalha ali próximo. Então, ocupa uma área e aí o governo do Estado ou do município é negligente e deixa essa área ser ocupada. Então, a partir de agora, nós vamos saber que áreas são essas, quais as áreas não podem ser ocupadas, quais precisam ser desocupadas, quais aquelas que com obras nós podemos minimizar os riscos, né? Enfim, certo? Ou seja, são várias atitudes que precisarão ser tomadas ao mesmo tempo. E, por isso, esse trabalho precisava realmente ser coordenado, eu diria mais do que coordenado, ser facilitado pela equipe da Casa Civil. E aí eu digo que essa equipe está de parabéns, trabalham muito, não é fácil, certo? São muitas instituições diferentes, são muitos conhecimentos diferentes, fazer com que todos sentem a mesma mesa, que todos conversem, que o conhecimento flua de ponta a ponta na velocidade da luz, né? O que é a velocidade da luz hoje? É a internet, é você terminar de fazer um mapa, a gente vai no campo, faz o trabalho, a nossa equipe trabalha durante o dia e de noite, aqueles geólicos sentam numa mesa, num hotel, num local apropriado, fazem o mapa, repassam para um centro que a gente tem na CPRM do Rio de Janeiro. Esse mapa, ele é, vamos dizer assim, ele é consistido e repassado imediatamente para o Senado e para o Semadem, ou seja, na velocidade da luz. Agilidade, nesse caso, é fundamental, né? Agilidade é fundamental. Bom, eu quero agradecer muito a sua presença aqui hoje, sucesso nesse desafio e espero que o senhor volte aqui mais vezes para fazer novos levantamentos aí, novidades. Eu que agradeço muitíssimo a oportunidade. Muito obrigada mais uma vez. Outras informações na página do Serviço Geológico do Brasil. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora, aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.